Oi, meu nome é Silvia Capanema, eu sou brasileira, naturalizada francesa, sou comunista e feminista na periferia de Paris, que é na cidade de Saint-Denis, e fui eleita vereadora e um cargo que é entre o vereador e o deputado estadual da Céline Saint-Denis. Hoje em dia a luta popular na França tem várias trajetórias, né? Tem a luta política nos partidos e tem a luta social que se cruza com os partidos. A luta social, então, tem uma trajetória longa de movimentos por moradia, moradia social, tem movimentos também estudantes para direitos, educação, também de pais de alunos pela educação, tem movimentos grandes de mulheres, alguns movimentos feministas, movimentos por regularização também de trabalhadores que estão migrantes em condições ilegais. O movimento dos coletes amarelos, então, foi um movimento que apareceu aí bem no meio, que a gente fala, no rural, não nas grandes cidades, embora na região de Paris tenha um movimento forte, e nas cidades menores, Toulouse, alguns polos grandes, fortes, que foi um movimento, então, contra um aumento inicialmente dos impostos nos combustíveis, mas isso foi só um pretexto, porque nesse movimento se encontram várias categorias sociais que reivindicam, então, várias categorias sociais.